Oi gente, eu sou a Sofia da Lua, e eu sou a Júlia, irmã da Sofia, a gente tá aqui porque a gente vai organizar nosso material escolar, porque as aulas vão começar. Hum, é mesmo? Então, bora lá! As aulas vão começar, né? Ó, a produção agradece, que a produção tá cansada pra caramba, hein? Ah, tô cansado, velho. Férias de vocês é mais trabalho pra produção. Gente, tem material demais. Isso aqui vocês comparam pra turma toda de vocês, né? Será? Não é só pra vocês duas. Não, isso daqui é pra mim, isso daqui é pra ela. E Sofia já tá treinando pra ir pra escola, tá levantando o dedo. Então, acho que no outro vídeo, o link tá aqui na descrição, né? No outro vídeo, acho que não era bom ficar zoando a Júlia com tanto de livro. Porque veio muito livro, né? Vocês já fizeram um vídeo, então, sobre material escolar? Estranhando o nosso material, agora a gente vai organizar. E o link desse vídeo tá aqui na descrição, tá aqui embaixo. Mas tem uma coisa. Naquele vídeo, vocês não tinham mochilas ainda. Agora tem, né, Júlia? Sim. Cadê a sua mochila? A da Júlia tá aqui. Tá aqui a minha mochila. Ah, foi essa que você escolheu roxa? Bonita, hein? Achei bonito, viu? Tá lindo. Roxa, linda. E a da Sofia, você escolheu qual, Sofia? Do ano passado. Minha mochila, eu comprei, mas a câmera não chegou. Que pena. Ah, então você vai usá-la do ano passado até chegar a mochila nova, é isso? Então, vamos começar organizando esse material aí pra mostrar pra todo mundo? Bora. Então, vambora. Gente, então. Essa daqui é a minha mochila. Não me diga. Ela tem quatro bolsos. Primeiro, eu vou mostrar esse daqui. Esse daqui é meio que o tamanho de um estojo, né? Ele dá bastante coisa. Aqui é um bolso, mas aqui tem um negocinho, né? Esse bolso, ele é mágico. O bolso é mágico, Sofia? Vocês acham que é só aqui o espaço, né? Ah, mostra isso aí pra gente tentar entender. Cabe aqui também. Ah, também cabe ali. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora tem. Aqui, assim, bolsas normais que todo mundo conhece, que é pra poder por garrafinha. Você vai colocar a garrafinha de água aí? Sim. Vai? Aqui tem outra. Mas, ó, produção, a garrafinha de água comprou nova. Comprou. Então, mostra aí a garrafinha de água nova. Essa daqui é minha garrafinha. Ela é rosa, né? Aqui embaixo, ó, negócio de térmico. Tem meio que um metalzinho, assim, que esfria lá dentro. O quê? Não acredito. É, e aqui é um negócio que tronca a garrafa. Você não consegue abrir. Você tira assim, você consegue apertar e abre. A garrafa é térmica, então? Sim, esse daqui é bem grande. Pra manter a bebida quente, porque a gente mora num lugar muito frio, né? Como é que é? Quente não. Ao contrário, produção. Ah, é verdade, né? Rio de Janeiro é quente, né, Sofia? Sim. Pô, legal esse espaço que é enorme. A garrafinha já tá aí a postos. E tem mais algum espaço nessa mochila secreta aí? Cadê? Aqui. É mesmo, é? Aí você abre e vai... Ah, eu vou entrar nessa mochila aí. Entra. Entrei. A mochila é grande, hein? Ela parece pequena, mas não é pequena, não. Então vamos começar a organizar esse material aí? Vamos. Espera aí. Antes dela começar a arrumar o material dela, eu vou mostrar a minha mochila. Porque eu sou chique, baby. Gente, a minha mochila achei ela muito bonita. Eu escolhi a com o gelasco na ela, porque tinha várias coisas. Tá. Começando, a minha mochila só tem dois bolsos, mas ela é muito espaçosa. Vocês não têm noção disso. Abre. A minha mão, olha isso. Essa bolsa é gigantesca. É grandão, né? Grandão. Aqui já caiu o material inteiro. Tô zoando, porque eu tenho muito material. É, porque o que eu tô vendo aí em cima da mesa vai estudar muito, hein? Não acredito. Agora eu vou abrir a parte maior da minha mochila. Ela é gigantesca. Ah, eu vou entrar nessa mochila aí também. Caramba, parece uma mala de viagem. Quer dizer, às vezes não. Agora, essa sua mochila não tem rodinha, né? Não, porque eu vou lavar nas... Só vai lavar nas costas mesmo, né? Gente, vocês acham que eu vou carregar todo esse material aqui? Não, não, não. Senão minhas costas vão ficar assim, ó. Vai aparecer um corcunda da dívida. Ué, mas você comprou o material todo e não vai levar pra escola? Não, produção. Lá na minha escola tem um armário aqui. É só o meu. Vou ter uma chavezinha. Que eu vou trantar e abrir no armário. Eu vou colocar e me organizar no caderninho. Que eu já vou mostrar pra vocês. Eu vou guardar a maioria do meu material no armário. Porque o armário é meu. Ninguém pode pegar as coisas de ladrão. Hum, metida. Então vai ajudar muito isso. Ah, entendi. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês vão organizar esse material aí. A Sofia andou reclamando por esses dias aí que ela não tinha encontrado material nenhum. Só porque ela era pequena. Mas encontrou. Sofia, você tá em qual ano da escola? Qual ano que você vai estudar? Segundo ano. Segundo ano, né? E, Júlia, você vai pra qual ano? Sexto ano. Sexto ano. E, Júlia, você vai começar a organizar pelo seu estojo, né? Sim. Você já mostrou o seu estojo da outra vez. Mas mostra aí de novo rapidinho pra quem não viu o vídeo do material escolar. Mas só que vocês têm que ver que esse vídeo tá muito legal. O link desse vídeo tá aqui na descrição. E não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal, hein? Esse daqui é o meu estojinho. Ó, aqui dentro tem canetinhas, né? Uma cola, outra cola e um apontador. Agora eu vou guardar. Tudo isso? Ah, eu acho que eu vou deixar nesse bolsinho aqui. No bolso mais. O estojo já foi, né? Não tem outro, não tem nada. Opa! Tem outro estojo? Parece que aquilo dali, aqui não cabe tudo. No segundo ano já tem dois estojos. Aqui tem um apontador. Aqui tem uma borrachinha. Isso. Isso. Gostei de ver. Tá bem organizado esse estojo, hein? Sim. Muito bonito. Tá bom. Não gostei. Que isso? Asmei. Aqui. E ainda cabe mais coisa. Agora eu vou guardar esse daqui. Guardar primeiro esse daqui. Agora eu vou guardar esse. E agora eu vou guardar o microfone. O microfone. Foi. Aqui foi. Legal. Tem um negócio ali de madeira, troço estranho. O que é isso, Sofia? É o material dourado. Material dourado? Vou mostrar pra vocês. Eu sei que não é dourado, mas o nome é assim. Aqui tem esses negocinhos aqui, que é pra poder fazer matemática. Ah, é pra aprender matemática se usa esse material, né? Sim. Agora eu saquei. Aqui. Eu vou levar esse livrinho aqui de inglês. Essa daqui é a minha agenda. A agenda é pra quê? Você é burro, cara. Que loucura. Sabe quando que tem dever de casa? Ah, sei. Então, aqui você escreve a página pra você poder não esquecer. E qual é a matéria, né? Ah, agora entendi. Então aí você vai anotar todo o seu dever de casa, é isso? Sim, eu vou deixar bem aqui. Ah, então ela vai ali junto com o livrinho de inglês, né? Sim. Legal. Aí tem um negócio aí. Quem é esse moço aí? Esse Aurélio aí? Não. Isso daqui é um dicionário. Ah, é um dicionário pra se você não souber o significado de uma palavra, você vê nele. O significado, é isso? É claro. Sim. Ah, legal. Então você vai aprender um monte de palavrinha nova, né? Sim. Pronto. Gente, tem esse livro aqui. É o livro de ciências, né? O que mais que tem aí? Aqui também. Ué, esse você não vai levar não na mochila? Ah, achei que você fosse deixar aqui pra mim. Deixei aqui, esse daqui. O que mais você vai levar? Ah, esse livro é de... Inglês. Ah, esse é o livro é pra aprender a como ser um sapo, é isso? Não. Você é burro, cara. Não. Ué, tem um sapo aí, eu achei que era isso. É por causa que tem um sapo mesmo. É, tá bom. Vou deixar esse aqui. O que mais que tem aí? Tem caderno. Mais caderno. Um caderno azul. Você andou reclamando no outro vídeo que você não tinha nada, né? Olha a quantidade de coisas que você tem. Tem esse. Outro. Mais outro desse. Esse daqui é de... Português. Bem a portuguesa. Você vai estudar também geografia e história. Sim. Ah, que legal. Legal, bem louco. Caramba, então isso tudo você vai botar na sua mochila e tá pronta pra aula, é isso? Sim. Bacana. Gente, terminei. Eu tô muito animada pra poder estudar, né? Não acredito. Mas você tá indo pra escola agora? Não, não. Ah, não. Você ainda tá de férias, né? Sim. Então quando as aulas começarem, você já tá com o material pronto. É só tomar banho, botar o uniforme e zarpar pra escola. É isso? Tá animada pra estudar no segundo ano? Muito. Vai passar de ano? Vou. Vai tirar só nota boa? Vou. Vai fazer muita brincadeira? Vou. Vai fazer muita bagunça? Vou. Vai também? Vou. Por quê? Não acredito. Suas professoras estão com saudades de você? Não. Você vai voltar pra escola que você estudava, né? Sim. Agora, eu quero ir! Legal. Gente, eu vou começar mostrando pra vocês o meu estojo. Porque eu tenho uma leve organizada assim, sabe? Eu coloquei aqui algumas canetas e lápis, assim, lapiseira, marca-texto, mais uma lapiseira, canetinha. Aí aqui tem meio que uma divisória. O estojo tem uma passagem secreta nele, hein? Não, nada a ver, irmão. Aqui nesse mini estojo é meio que coisa de reservas, assim. Tem uma cadeia de corretivo, cola, tesoura. Aí aqui tem compasso que eu vou precisar nesse ano, compasso. Essa borrachinha aqui é muito fofa! É um pandinha. A orelhinha dele mexe assim. Aqui é a borracha. E aqui embaixo é o apontador. Vou perguntar uma coisa aqui. A produção tá confusa. Você falou lá no outro vídeo, quando vocês compraram o material escolar, que você ia aproveitar o seu estojo antigo, que você gostava muito dele. Tô vendo uma cara de pau aqui. Esse estojo aqui tá com cara de ser estojo novo. É, por causa. Você comprou esse estojo? Não. Eu ganhei da minha agenda. Ah, então você ganhou o estojo da sua agenda. E aí eu usei ele. Gente, essa agenda aqui é de abelhinha. Aqui dentro, olha, de coração. Achei muito fofo. Aí eu coloquei uma coisa especial de caderno inteligente. Que é uma página só de post-it. Que legal, hein? Aí não pode esquecer nada, né? Não. Um monte de coisa pra lembrar. Tem um monte de coisa aqui. Isso daqui eu vou desenhar. Um caderno de desenho. Que eu vou desenhar assim, que eu gosto bastante de desenhar. É mesmo, é? Isso daqui eu vou guardar nesse bolsinho pequeno aqui, que é grande também. É, pequeno e enorme. Pequeno comparado ao outro. Vou colocar a minha agenda. Aqui embaixo eu vou colocar os cadernos. Mas essa mochila aí é pra escola ou pra viajar? Porque ela é gigante. Isso daqui é uma outra agendinha. Isso daqui eu vou escrever um dever escada. Eu vou colocar junto com essa minha agenda aqui de desenho. Um monte de caderno. Aí é isso que você vai deixar no armário. Você só vai levar, só vai trazer pra casa o que precisar. É, pra poder fazer tarefa de casa eu só vou trazer o que eu preciso. Agora tem um caderno aí que é diferente. Esse aí do Pernalonga. É, ele é assim porque... É um caderno de cartografia e desenho, né? É. Eu vou desenhar na aula de arte nesse caderno, porque ele é sem linha. Aí fica melhor o desenho. Boa. Não pode faltar, né? Pra uma artista não pode faltar, né, Sofia? Não pode faltar o caderno de desenho. Agora eu vou colocar tudo. Puxa, Luiz, tá aqui. Agora, Sofia, não dá pra reclamar dessa habilidade dela de desenhar, porque a marca do canal, quem desenhou, foi a sua irmã, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É tudo livro da escola que a gente vai fazendo as tarefas. Caramba! Que vida dura, hein? Quais são os livros que você vai estudar? Português. Português. Já vi aí. Geografia. Matemática. Isso daqui é um caderno de atividade, porque isso daqui é atividade e matemática. Ah, matemática. Livro de literatura, que isso daqui eu leio na aula de literatura. Hum, é mesmo? Que a moça eu leio, tá, gente? Ah, livros de literatura. Tem um livro também que você vai aprender sobre finanças, né? Uhum, que é esse daqui. Pra aprender a lidar com dinheiro, né? Sim. Isso é importante, né, Júlia? É claro. História, ciências, dois livros de inglês, outro livro de literatura, esse daqui é de espanhol, matemática. Matemática, que é a matéria que você mais gosta, né, Júlia? Não, minha matéria favorita ciências. Ah, matéria favorita ciências, tá bom. Esse daqui é um caderninho de atividade que a gente faz junto com a matemática. Aqui é uma pasta que eu vou colocar todas as minhas folhas, ela é bem espaçosa, gente. Olha aqui. Agora, você vai pra escola, você não é escola normal que estuda português, matemática, é escola de artes, né? Porque você vai levar um monte de tinta. É, tem aula de artes também. Ah, tem aula de artes. Eu nunca vi tanta tinta. Olha. Tinha uma guache aqui, lápis, pra poder desenhar aqui. Duas borrachas, porque eu perco sempre borrachas, então tem que ter duas. E um pincel. E aqui atrás tem uma paleta de tinta. Quero ver se você espera, qual o nome dessa paleta de tinta aí? Godet. Godet. Você tá esperto, hein? E aqui tem o estúdio que eu coloquei só, nessa área que eu coloquei. Canetinha pastel, não é de pastel, tá, produção? Porque eu gostaria da última vez que você come o pastel. Aqui, ó. É de tom pastel. Ah, de tom pastel, tá bom. Porque ele já me dá fome. Sama, pressin, pressin. Mas esse estojo aí, você comprou ou aproveitou do ano passado? Eu aproveitei do ano passado. Para os lápis, então, normal. E eu vou levar isso daqui no dia que precisa também. Gente, isso daqui é pra poder saber o significado das palavras que eu já usei há dois anos. Tá cuidando bem do material, né? Isso daqui que eu preciso pra levar pra escola, porque eu tenho que levar umas folhas pra poder usar na aula de arte também. Estranho isso aí, tem régua redonda? Como é que é isso aí? Sim. Tem régua de anormal, que é de 30 centímetros. Tem o esquadro. Transferidor de 360 graus. E o outro é de 180. Ah, de 180 que é metade, né? Sim. Ah, bacana. Eu também só vou levar no dia que precisa. Gente, eu vou terminar de guardar aqui e eu vou voltar com vocês. Beijo. Gente, eu não acreditei que coube tudo na mochila. Parece que você vai viajar mesmo, hein? Ai, minha escolha já tá doendo. Quem dirá no dia da aula. Mas o importante é o seguinte, as aulas estão chegando. Tá muito ansiosa pro primeiro dia de aula? Sim. Não acredito. Vamos gravar um vídeo sobre o primeiro dia de aula, vocês indo pra escola? Sim. O Arrume-se Comigo, se vocês querem, a gente vai fazer. Vai ter Arrume-se Comigo pro primeiro dia de aula, Sofia? Eu quero saber como é que eu vou conseguir levar tudo isso daqui. É, tem um short que a gente fez aqui de um globo terrestre que tá meio na onda, né? Das aulas, né? Porque é globo terrestre de aula, né? O título de um short que a gente fez, comenta lá, tá? Se vocês querem, Arrume-se Comigo. O nome é Subiu ou Desceu. Mas pra poder ficar mais fácil, a gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? Perfeito, então, estão prontas. Vamos curtir esse final de férias, não é não? Sim. Vamos curtir esse final de férias. A produção vai brincar muito com vocês ainda, pra ficar, a produção vai ficar bastante cansada. Aí no dia do primeiro dia de aula, a produção vai deixar vocês na escola e vai cair na cama e vai dormir bastante. Pois, a gente volta no meio-dia, tá? Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo. Ah, vocês voltam na hora do almoço, né? Estuda de manhã, não é isso? Sim. A gente volta no meio-dia da aula. Então você não vai ficar o dia inteiro relaxando, não. À noite você vai brincar com o vento, na tarde. Claro que eu vou brincar, eu adoro brincar com vocês. Então tá ótimo. Gente, é sempre muito importante vocês valorizarem o dinheiro que os seus pais pagam pra você estar na escola, né? Então, a gente valoriza tudo. Pra você estudar, pra você poder brincar, pra você poder lanchar. Criança na escola é criança saudável, né? Tem que estudar sempre, né? Sim. Gente, nos tempos livres, você sempre dá uma olhada num livro da escola pra poder estudar pras provas, que eu vou ter bastante. Eu também vou ter muita prova. Então, gente, esse é o conselho do canal Sofia na Lua de hoje. A viagem de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Lua. Um beijo da Terra. Até o próximo vídeo. Tchau. Boas aulas! Boas! 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 Obrigado.